Não é melhor olvidar e errar assim, e te ame la culpa Tá gravando? Tá gravando! Hi! Olá! Nós somos do canal As Nice Teachers E nós estamos aqui com mais curiosidades hoje sobre a língua inglesa e a língua espanhola No nosso primeiro vídeo nós trouxemos semelhanças do vocabulário da língua inglesa e da língua espanhola Palavras que são iguais, tanto no inglês quanto no espanhol E no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas músicas que mescam trechos em inglês e em espanhol São músicas bem conhecidas e o mais interessante é essa mescla que elas fazem bastante, tanto com o inglês quanto com o espanhol E uma dica que a gente tem pra dar hoje pra quem quer estudar mais os dois idiomas, tornar-se ainda mais fluente nos dois idiomas É estudar com um site chamado lyricstraining.com A gente vai deixar o link aqui na descrição, em que você pode treinar com letras de músicas Tanto o inglês quanto o espanhol e outras línguas, completando os trechos das músicas O bacana de você trazer música, vincular músicas com o aprendizado de idiomas é que é uma forma de você manter contato e não é um estudo formal É uma forma de entretenimento, você ao mesmo tempo que tá lá escutando sua música, dê boas, curtindo, você também está aprendendo E a linguagem das músicas é uma linguagem mais informal, mais cotidiana, que é muito imprescindível, muito importante da gente conhecer O lyrics training não existe só o site, que a gente colocou o link aqui, mas existe também o aplicativo para o celular Ele funciona do mesmo jeito no celular, ok? Nós vamos começar com a sequência de músicas, e aí a gente selecionou pra cada música trechinhos que vão mesclar bem o inglês e o espanhol Que a parte da letra vai estar em inglês, parte em espanhol Então a gente vai traduzir essas partes e também fazer algumas curiosidades sobre alguns vocabulários nessas músicas Na descrição do nosso vídeo a gente vai deixar os links das músicas que a gente trouxe Pra você já ser direcionado pra versão que a gente tá trabalhando Porque são músicas que vão ter versão tanto só em inglês como só em espanhol Mas a versão que a gente vai trazer é a versão em inglês e espanhol, o espanhol E a primeira música é El Mismo Sol do cantor Álvaro Soler com a Jennifer Lopez Em inglês, o nome é Under the Same Sun Bajo o mismo sol Vámonos! 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 Bajo o mismo sol Nesse textinho que vocês acabaram de ouvir, começa com It's getting louder, louder Tá ficando mais alto, mais alto E segue Que significa minha gente, meu povo Grita e berra, isso E eles continuam Como assim pode amor? I know you got it, got it Eu sei que você pegou, que você conseguiu isso This vibe is so erotic Essa vibe é tão erótica E só faz falta o amor Só faz falta o amor E segue com se pode amor Que a gente pode, né? Se pode amor A próxima música 1, 2, 3 Da Sofia Reyes Com Jason Derulo e Della Ghetto No trechinho que vocês acabaram de ouvir, começa If you wanna turn it on Se você quiser ligar isso Go get a light bulb Vai e pega uma lâmpada Después hablamos E depois a gente fala, né? Depois a gente conversa Eu não queria ficar no escuro If you wanna turn it on Se você quiser ligar, acender isso Go get a lighter Vai pegar um isqueiro Depois bailamos E agora Depois A gente dança Então eu nem não quero dançar no escuro Mas com uma luz mais romântica Do isqueiro A próxima música É uma música da Shakira Com a Rihanna I can't remember to forget you No trechinho que vocês ouviram E até o título da música Elas falam Can't remember to forget you Eu não consigo me lembrar de esquecer você E no espanhol seria Nunca me acuerdo de olvidarte Que é a mesma coisa Eu nunca me lembro de te esquecer Nunca me acuerdo de olvidarte A próxima música Também bastante conhecida É Bailando Do Enrique Iglesias Com Gente Sona E nesse trechinho que vocês ouviram Eles começam com I can't wait no more Ya no puedo más Eu não posso mais esperar E aí ele reafirma no espanhol Ya no puedo más Eu já não posso mais Ya no puedo más A nossa próxima música É uma bem conhecida também Fez bastante sucesso Ainda faz Algumas pessoas não aguentavam Mais ouvir Mas enfim Despacito A gente vai usar a versão do Despacito Com Justin Bieber E o Luis Fonse Despacito This is how we do it down Em Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ai bendito I can go forever When I stay contigo E nesse trechinho Que a gente mostrou pra vocês Ele começa com Despacito E despacito É devagarzinho Lentamente Porque vem de despacio Que é devagar Então ele continua This is how we do it down Em Puerto Rico É assim que a gente faz aqui Em Puerto Rico I just wanna hear you screaming Ai bendito Eu só quero ouvir você gritando E esse ai bendito É uma intervenção Como ai meu Deus Mais ou menos nesse sentido I can move forever Quando eu estiver contigo Eu posso me mexer pra sempre Quando eu estiver com você Bailo Então Dance É baile Dance Bailo Dance É baile E a última música Que tem feito bastante sucesso É Echa me la culpa De Louis Founcy And Demi Lovato Música Música Nessa música Eles repetem bastante Essa frase Echa me la culpa Que significa Culpe-me Mas jogue a culpa em mim Porque Echar em espanhol Uma dos significados Desse verbo É De jogar Então jogue a culpa em mim Então eles cantam a mesma frase em inglês Então vem e joga a culpa Coloca a culpa Em mim Que é exatamente a mesma tradução do espanhol Para o inglês Existem várias outras músicas que estão mesclando inglês e espanhol Se vocês querem uma maneira de estudar tanto inglês quanto espanhol de uma forma prática Uma das playlists que misturam bastante músicas em inglês e espanhol se chama Fuego no Spotify Então vocês podem conferir mais músicas que cantam tanto em inglês quanto em espanhol nessa playlist Ok? Esperamos que vocês tenham gostado Curtam o nosso canal Curtam o vídeo Thank you for watching Gracias